Fala aí, aqui quem fala é Thiago Adama na área e eu quero convidar você, você que tá assistindo hoje lembrando que o Ableton Live 10 vai ser lançado no dia 6 de fevereiro, eu que tô com o beta dele queria falar que o nosso vídeo de hoje vai ser especial comemorando o segundo episódio do nosso workshop Game Audio na Prática 2.0, eu vou fazer uma live curtinha, 25, 30 minutos mostrando o Ableton Live 10 em cima do projeto que eu trabalhei no workshop, então assim, vai ser bem rápido só mostrando algumas features do Ableton Live 10 e outra coisa que eu vou fazer vai ser a seguinte, uma dúvida que muita gente tá fazendo no workshop, me pergunta a questão, qual que é o seu equipamento, o seu estúdio, é estúdio é home studio, eu vou falar rapidamente também sobre isso nessa live, e responder algumas perguntas, então eu vou 10 minutinhos responder perguntas 20 minutos mostrar o Ableton e tirar essa dúvida principal, vejo vocês à noite, às 10 horas, o link da live tá aqui na descrição do vídeo do YouTube, se você estiver assistindo esse vídeo no Instagram ou no Facebook fique esperto, é só colar no YouTube pra assistir, um abraço!